Por volta das 18h30 da noite deste domingo, dia 30 de julho de 2023, uma dupla de criminosos em uma motocicleta passou pela rua José Ramos Marques, no centro de Bom Jesus do Norte. Ao avistar uma moto-viz, que estava sendo conduzida por uma mulher, o garupa desceu de capacete e foi na direção da vítima e anunciou assalto, sendo levado dois celulares ao iPhone. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança. O carona aguardou pelo garupa um pouco adiante e a dupla fugiu tomando rumo ignorado. A polícia militar foi acionada e até o fechamento desta matéria, os criminosos ainda não haviam sido localizados. Os aparelhos do iPhone possuem uma tecnologia de rastreamento, mesmo quando o aparelho está desligado. Aguarde maiores informações em instantes aqui no blog Alain Gonçalves.